Fala, galera! Beleza? Emineste aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, galera, vamos lá! Lembra que eu trouxe recentemente pra vocês um fangame demonstrando o que seria o Resident Evil 3 Remake? Vou deixar no card aí em cima, vocês gostaram demais desse vídeo. Mas antes de mostrar esse aqui do Code Verônica, que vocês já estão vendo aqui no título do vídeo, eu vou pedir pra vocês deixarem um like no vídeo e se inscreve no canal, cara. São vídeos diários agora e vocês não vão se arrepender. Bora começar aqui lembrando, tá, que eu vou deixar o link do vídeo original na descrição. Vou deixar o site e o Twitter desse projeto aqui pra deixar os devidos créditos, porque é o seguinte, os caras estão fazendo um excelente trabalho fazendo os remakes do 3, do Code Verônica, enfim. Eu vou deixar os créditos porque os caras merecem, e geralmente é uma equipe pequena que tá fazendo isso, e eles merecem o reconhecimento, tá? Eu vou deixar o link do vídeo e o site e o Twitter na descrição, então vão lá, sigam lá pra gente apoiar mais esse projeto, beleza? Eu tô aqui com o Code Verônica, o Remake, a versão Remake, né? E de cara, mano, vocês já estão vendo que é o seguinte, o combate, ele tá meio travadão ainda, e como não é um jogo completo, não é feito por uma empresa, uma desenvolvedora gigante aí, Rockstar, Capcom, Ubisoft, então, cara, vamos deixar aqui, vamos maneirar nas críticas, tá ligado? Porque é um fangame, então não precisa ter aquela qualidade perfeita, sabe? Nem os jogos feitos por produtoras grandes aí são perfeitos, quem dirá fangame que os caras estão tirando tempo deles pra produzir isso, ok? Dito isso, bora continuar aqui. Não tá tão realista assim, isso vai melhorar, tá? Deve estar no alfa, beta, enfim. Mas, de início, eu achei meio travadão esse combate, sabe? Ela tá meio que robotizada, assim, usando a faca e o sangue saindo de qualquer maneira, sabe? Então, acredito que vai melhorar isso ainda. Mas o som, o áudio tá bem da hora, gostei. Já dá pra ver aquele estilo, aquela atmosfera mais terror, assim. Eu acho que eles poderiam colocar um mini-load ali na hora de abrir a porta, porque tava meio bugado ali também. Eu acho que o load teria aquele ar mais nostálgico, sabe? A movimentação do zumbi até tá ok, os barulhos, os grunhidos dele, ó. Facosa na cabeça, ele saiu rolando ali, mano, deslizando no cenário. Eu, com certeza, vou querer jogar a versão final. Claro que eles vão corrigir todos os problemas aqui ainda, tá? Uns quartos ali. Então, já tá usando uma outra arma. Dois comandos ali, você já muda pra faca, já muda pra handgun de novo. Eu lembro dessa parte, no remake original. E os gráficos, é claro, estão bem melhores, né? Lembrando que é o seguinte, o que vocês estão vendo aí, é eu vendo um vídeo de uma outra gravação. Então, geralmente perde qualidade mesmo, tá? Então, cara, vamos deixar os gráficos de lado, pelo menos, por enquanto, por causa disso. Mas parece que ela tá com afeição com o rosto ali do Dois Remake, né? Vocês viram que o rosto dela tá parecido com o do Dois Remake. Eles podem ter utilizado o modelo do Dois Remake, né? Uns zumbis dando uma tremidinha ali. O zumbique. Zumbis. Zumbiloide dando aquela tremida ali. Você viu que ela pegou umas balas ali, perto. Eu acho que essa mini travada que dá na hora de abrir a porta, é um mini load, né? Eu acho que eles poderiam colocar aquela tela preta, nem que seja rápido, sabe? Tamo aí com um baú. Tá todo em português, né? Praticamente quase tudo. Os cenários estão bem bonitos. É só corrigir algumas coisas de câmera, de personagem ali, de movimentação. Até mesmo dos zumbis também. Acredito que fica perfeito, mano. Porque os cenários estão bem trabalhados ali. O detalhe dos jornais pregados na parede. Meio sujo, assim, o cenário. Achei bem da hora isso. Tô gostando de ver. Queria ver uma batalha com algum chefe. Será que vai ter? Ou será que é só zumbi mesmo? Nossa, pra que esse clarão aí, velho? Quase que eu fiquei cego aqui, tá ligado? Ah, e a parte que ela encontra o Steve? Parece que é a cutscene do original mesmo, né? Que eles pegaram e traduziram. Passamos um pouquinho pra frente, cortamos essa cutscene aí. Pegou a ervinha, que vai ter também. Muito bom eles terem mantido isso. Ali não dá muito pra passar. Ah, olha as dicas aí. Fica na tela. Pressiona o F, meu filho. Inclusive, enquanto tá passando aí, queria falar com vocês. Vão lá no Twitter dos caras. Quem tem Twitter aí, comenta o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que pode melhorar. Os caras têm o site também, que eles estão colocando todas as imagens, os updates também. Aqui, pé tal projeto. E, com certeza, quando lançar, eu vou trazer aqui pra vocês. Não sei se eles vão cobrar por isso. Acredito que não. Mas, vou deixar o link pra vocês baixarem e tudo mais. Então, só aguardar aí. Acredito que vai ser bem levinho. Acho que qualquer PC deve rodar aí, velho. O que ele tá investigando aqui? Opa, passou ali, né? Vai ter que consertar isso também. Lembrando, mais uma vez. Se você chegou até aqui, é uma versão demo, alfa, beta. Então, cara, fica tranquilo. Isso aí vai melhorar muito ainda, eu tenho certeza. Pegou ali o isqueiro. Ela já tá com a bereta. 50 munição. Munições, na verdade. Acho que ele tá fazendo meio hora, assim, na hora da gravação, pra olhar mais os cenários mesmo. Pode ser que ele disponibilizou isso como um teste também, pra ele mesmo. Pra ver como é que tá, essas coisas. Caramba, teve um mini-load ali. Eu achei que tinha travado. Foi pra parecer realmente um jumbi, mano. Vamos ver como é que tá o gameplay com a arma. É, tá um pouquinho estranho. Acho que pode ser questão de costume, mas ainda não tá o ideal assim, tá ligado? Se eles conseguissem deixar mais ou menos igual o 2 e o 3 remake, ou até mesmo o 4, parecido com o 4, acho que vai ser bom mesmo. É, essa batalha de facas não tá tão legal assim, mas eu sei, tá? Eu sei que isso vai melhorar pra versão final. Eu tenho quase certeza disso. Muito sangue que sai, né, mano? Se disse aí, eu gostei. Eles recriaram essa parte do começo bem, assim, tá bem fiel. Mais munições. Vamos ver como é que tá o vídeo aqui. É, já tá terminando. Será que essa aqui é já uma parte... Não, ainda é a parte de fora, né? Porque depois ela vai em umas casas lá, enfim. Tem que resolver alguns puzzles. Se eu não me engano, aparece um leaker aí, ou cachorro, se eu não me engano. Quero ver como é que eles estão. O leaker, os cachorros, os tyrants também, os chefes. Na verdade, aparece cachorro aí, né? Eu acho que eu confundi. O miniload pra abrir a porta. Caramba, mano. Já vai chegar tomando... Tomando dos zumbis. E aí, realmente, terminou. Não tem mais muito o que ver aqui, pelo menos por enquanto. Vou deixar passando algumas coisas aqui. Enquanto eu comento as minhas considerações finais. É o seguinte. Gostei. Eu curti mais o 3. O outro projeto, o 3 e meio. Que talvez o projeto deve estar um pouquinho mais avançado do que esse, tá? Mas, como eu falei lá no começo. É uma versão alfa, beta, demo. Então, não é o jogo completo. E lembrando também que não é da Capcom. Não é uma produtora que tem, sei lá, centenas de funcionários. Com experiência pra trabalhar no jogo. Esse é um fangame, tá? Então, não vamos exigir muito dos caras. Eu vou deixar os links na descrição pra quem quiser acompanhar o projeto deles. Beleza? Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like no vídeo. Se inscreve no canal também. É muito importante a sua inscrição. E me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Fui. Tchau. Tchau.